Já começou o Festival do Dia dos Pais aqui na Leroy Berlim, ó, ferramenta, é claro, né? Festival do Dia dos Pais, a gente procura trazer pra você ofertas em ferramentas, igual essa, pesada, forte e barata, tá bom? Bom, vamos começar com essa promoção aqui da Maquita. Luiz, põe na tela esse martelete, esse martelete da Maquita é espetacular, sensacional e bate preço de qualquer concorrente do mercado, tá bom? Olha aí, confira só o Andrezão segurando a máquina, é poderosa essa máquina, em preço o Leroy Merlim, atenção, R$ 429,90, repito, R$ 429,90, ainda vai de brinde pra você, olha só. 5 brocas SDS, 1 ponteiro e 1 talha deles, daí vai de brinde, sem contar que vendendo uma maleta também, sensacional, né? Vamos girar, vamos girar, olha só que bacana aqui a parafusadeira, parafusadeira também da Maquita com 80 acessórios, hein, gente? Com 80 acessórios, de R$ 129,00, baixou pra quanto? R$ 99,90, imperdível, Serra Mármore da marca Itachi, marca Itachi, uma excelente marca, você conhece, né? Sabe quanto você vai pagar aqui na Leroy Merlim? Somente R$ 169,90, ela tem 1.300 watts de potência, presentão para o dia dos pais, não perca. E pra fechar, pra fechar, se o pai tá querendo fazer uma pintura no portão, na parede, no carro, na cadeira, na madeira, enfim, fazer pintura com muita facilidade, tá aí na tela pra você agora, é da Black & Decker. Estola elétrica da Black & Decker, preço Leroy Merlim, somente R$ 229,90, não dá pra perder, hein, não dá pra perder. Confira o pódio da Leroy Merlim, pódio de ferramenta do dia dos pais, olha só que coisa mais linda, Luizão tá colocando na tela pra você agora, então não perca mais tempo. Venha pra Leroy Merlim, festival do dia dos pais, a maior variedade do Brasil pra você em ferramentas. E lembrando, a Leroy, ela trabalha com ferramentas, que é a bricolagem, também construção, acabamento, decoração e jardinagem. São mais de 60 mil itens pra você levar pra sua casa o que há de melhor, com a garantia do menor preço. Aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite, e no domingo, horário especial, das 9 da manhã até às 8 da noite. Esse estacionamento exclusivo, gratuito, pra cliente da loja, tá bom? Leroy Merlim, não perca mais tempo. A casa da sua casa, tá todo mundo aqui esperando por você, o maior shopping da construção do Brasil.